A graça que me transformou Nosso nome é Jesus Nome sobre todos Veio pra salvar Ele me salvou Te adoramos Te adoramos Aleluia! 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 Ele me salvou O preço da minha salvação Ele me salvou O preço da Ele me salvou Ele me salvou O preço da minha salvação 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 Ele me salvou Ele me salvou Ele me salvou Te adoramos Te adoramos Te adoramos Obrigado.